Fala, galera! Ups! Não era o equipamento de segurança certo. Aprecie a ironia da situação. Este cara acabou de colocar uma cerca nova e vendeu uma antiga para esse motorista. Fala, galera! Este cara tem as prioridades certas desde tenra idade. Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Isso existe! Fala, galera! 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 Até esse prato é mais resistente do que o sistema nervoso dela. Fala, galera! 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 A impressão e a qualidade deste muro estão no mesmo nível. Fala, galera! 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 Curta se você nunca sentiu esse tipo de medo Mesmo olhando pelo olho mágico no Halloween Mas fique tranquilo Um profissional vai nos salvar Agora vocês sabem que o diretor de Fenômenos Paranormais se inspirou Assim ele se lembrará De que o imposto de pesca deve ser pago antecipadamente O amigo recebeu uma lição instantânea de etiqueta Um profissional vai nos salvar Curta se seu animal de estimação também odeia tomar banho Naquela sacola há algo com que ele realmente se importa O pobre coitado sofreu um ataque mal cheiroso Esse amigo ainda não aprendeu a controlar sua força Um dia ele aprende que é preciso fazer isso antes de 5 segundos E não esperá-los É assim que qualquer episódio de Scooby-Doo Tudo se parece na vida real Hoje em dia ele aprende que é preciso fazer isso antes de 1 A câmera capturou uma picape passando pelo gramado. Mais precisamente, parte dela. Aposto que há bolas de tênis nesse pacote. Neste restaurante, o chão molhado substitui a academia corporativa. Quando você tem tão pouco tempo para acampar, que a barraca decide viajar sem você. Música Olhe, disse esse cara, só mais um segundo para o seu fiasco. Música Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe, olhe. Até agora, é um a zero a favor da lixeira, aguardando revanche. Alguém terá que fazer uma semana de vendas em um dia. Música 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 Música